Estou aqui sozinho nesta noite Queto, calado, curtindo o luar de mau ar Sonho acordado e peço pela estrela mãe Proteja meu amor Estou aqui sozinho nesta noite Queto, calado, curtindo o luar de mau ar Oferei sua canção para a estrela que guarda o meu amor Estou aqui sozinho nesta noite Queto, calado, curtindo o luar de mau ar Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, ah 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 ah